Música 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 Defendei os meus valentes e amigos, já venha o seu amor Se a raiva me abraçava, meu filho não vai A maioria chorava, adorava o senhor E de parabéns, peguei a malha e fui embora Tá fazendo oito anos que eu despedi do meu religião Acordado da sexta-feira, da noite de São João Papai, a minha malvada que perigou meu coração Quero voar no teu braço e matar essa paixão Quero voar no teu braço e rever meu conhecido Ouvir os pássaros cantar no amanhecer o dia Vou voltar em meu contato, passear no chão batido Quero voar no teu braço e me rever meu conhecido Ouvir os pássaros cantar no chão batido E de parabéns, peguei a malha e fui embora Está fazendo muitos anos que eu despedi no meu rincão Acordando na sexta-feira, nas leis de desordão Tua saia e minha malvada definiu meu coração Quero lançar pro teu lado e matar essa paixão Quero ver o meu pássaro e viver meu conhecido Ouvir o pássaro esgastar no amanhecer do dia Vou lançar em meu cavalo, passar no chão batido Quero ver o meu pássaro e viver meu maravilhoso Terra de muito forró e de muita alegria E o de gente apoiadora, todo soldado Para a minha terra Eu cheguei na casa dela, tô chegando, estou velhando Já tomei seu cafezinho, já tomei seus carinhos Quero ver o meu pássaro, tô chegando, tô chegando, estou velhando Já tomei seu amor, já tomei seu focado Fui com o ladrão que não foi, dois, dois, três, tá ligado?